Essa é a beleza da romã, coisa que aqui no Brasil é muito pouco consumida. Nos Estados Unidos o suco da romã é bastante popular e pode ser encontrado em qualquer supermercado. Estudos recentes da Universidade da Califórnia mostraram que o suco da romã tem mais antioxidantes do que a uva, o mentilo, suco de laranja, chá verde e o próprio vinho. Ele é muito bom para quem tem problema de próstata, ele abaixa o PCA. Para quem tem problema de próstata, toma uns 200 ml de suco de romã por dia. Ele abaixa bem o PCA. As mulheres, tudo indica que o suco da romã pode ser realmente um potencial inibidor de crescimento das células cancerígenas, principalmente do seio. A romã possui um antioxidante chamado punicalagins. Eles são encontrados na semente e na casca da fruta. E são responsáveis por sua ação anti-inflamatória no nosso organismo. Lembrando que as inflamações crônicas estão entre os principais sintomas das doenças que mais matam aqui no mundo, incluindo o câncer, diabetes tipo 2, mal de Alzheimer, doença do coração e a obesidade. O suco da romã, para fazer é muito simples. Você bata no liquidificador uma romã inteira, bem lavadinha, bem picada, pica ela também, com uns 200 ml de água, coar e tomar em seguida. E dá para fazer o chá também, ferva uma casca de romã, com umas 3 ou 4 xícaras de água, né, por uns 15 minutos, né. Cove e tome ou faça o garejo, no caso de garganta, né. E certifique-se de tomar sem açúcar, porque o açúcar pode inibir os benefícios da romã, né. Vale lembrar que o óleo feito a partir da semente da romã também é um rico nutriente e bastante utilizado em cosméticos para a pele e para os cabelos, né. A mulher já tem uma pele linda, bonita, né. Imaginou, se cuidar um pouquinho melhor, nossa, a pele da mulher não é fácil, né. Bom, vamos ficando por aqui, inscreve no canal, falou, beleza. Dá uma clicadinha no sininho aí, inscreve no canal, falou, beleza. Fechando, opa, beleza. Fechando, óleo, 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 ó